Janeiro Branco é uma campanha dedicada a colocar em evidência o tema da saúde mental e emocional no Brasil e no mundo. Ela foi criada em 2014 e tem como principal objetivo sensibilizar a sociedade acerca da importância dos cuidados e da prevenção do adoecimento emocional. O mês de janeiro foi escolhido pois é o início do ano que as pessoas estão mais propensas a refletir sobre a vida e repensar hábitos e a estabelecer novas metas de autocuidado e saúde. Aiane Soares da Silva, assistente social do CAPS, aqui em Teoflotone, explica o objetivo da campanha. Janeiro foi escolhido como mês para a campanha Janeiro Branco por entender que é o primeiro mês do ano, um mês em que as pessoas se planejam para realizar as ações no decorrer do ano. Então, a gente até costuma dizer que é uma página em branco. O janeiro, por ser o primeiro mês, as pessoas recebem aí essa página em branco para preencher com aquilo que melhor vai trazer prazer, conforto, organização. Tudo que se realiza, primeiro se organiza na mente. Então, esta campanha também trata disso. As pessoas precisam se organizar, organizar a mente para poder realizar as suas funções, executar as suas ações. De acordo com a Daiane, a pandemia trouxe uma realidade bastante diferente e muitas pessoas foram afetadas. A pandemia, ela trouxe aí vários agravantes, especialmente em relação à saúde mental. Aumentou muito os casos de transtornos graves, transtornos relacionados ao uso de álcool e droga, que é o caso dos atendimentos realizados no CAPSAD3. E nós estamos lidando com toda essa situação, além de que os profissionais da saúde, eles não pararam o trabalho. A gente também identifica, em alguns momentos, profissionais que estão sofrendo com essa questão da pandemia, devido ao medo, à pressão. E isso também é um problema de saúde mental, que precisa ser cuidado para que não leve a uma depressão ou transtornos maiores. Então, essa pandemia, para todos nós, ela trouxe aí essa grande preocupação. E estamos, nós funcionários da saúde, aprendendo a dançar na chuva, aprendendo a lidar com isso e atender esse público que chega também com várias questões, né? Para serem orientados, resolvidas. Daiane nos traz os sintomas apresentados pelas pessoas que estão doentes mentalmente. Quando você identifica que precisa se autoconhecer, o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, é o primeiro sinal que detecta essa necessidade de uma orientação profissional, especialmente psicológica, que vai fazer com que você tenha maior organicidade das suas ideias, né? Tenha uma mente mais alinhada com aquilo que você deseja realizar. A atuação dos profissionais especializados, no caso psicólogos, vão contribuir para isso. O assistente social, que é lógico que eu vou falar um pouco, né? Da nossa atuação nesse quesito, nós vamos trabalhar com as relações sociais. As relações sociais hoje, devido à pandemia, principalmente, se encontram fragilizadas. Ainda de acordo com a assistente social, não se pode afirmar que a sociedade teoflotonense estaria, grande parte, doente. Mas os casos aumentaram bastante. Eu não posso afirmar para você essa questão, mas considerando os dados que nós temos aqui, nos atendimentos realizados pelo CAPES, nós podemos dizer que aumentou consideravelmente a demanda pelos serviços de saúde mental no município. Então, nós podemos ver aqui. Obrigado.